E aí 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 Pode convidar o povo, pode vir Pode tirar a música aí Tá chegando aí Tá chegando aí as nossas deputadas Que vão trabalhar pelo povo A nossa deputada federal Alice Portugal 6522 E Angela Souza 55055 Trabalhando ao lado do povo Chega pra cá Coraci Chega pra cá Coraci pra gente receber Receber de coração Aqui vai ter compromisso com essa terra Vai trazer de volta a felicidade do nosso povo O povo ouviu o seu pedido Cadu O povo ouviu o pedido e veio Veio com certeza Pra trazer desenvolvimento pra essa terra Tá no ponto aí Adel Coloca aí amor de diário A única do meu presidente é Dati Ah... Vamos lá Tá chegando aí, tá chegando as deputadas, vai estar lá na Bahia Aviso em Portugal, 05-22 Ángela Sousa, 55-055 Faz o coração e vem, faz o coração e vem Ángela Sousa 5-5, 0-55 Chega pra cá gente, chega pra cá Vamos entrando, vamos entrando Chega pra cá pra gente falar com você Pra gente ouvir a sua voz A gente leva esse povo unido E voltaram a sorrir, viu graça Voltaram a sorrir A gente quer essa felicidade de volta Para deputada estadual Segura a charanga Vala a charanga Com força Coloca aí Adel A gente passou nas ruas E viu o olhar de cada Quaracense De que a gente precisa voltar A ser feliz A gente precisa trazer de volta Essa felicidade Eu dizia No trio De Quaraci está doente Quaraci está na UTI A gente vai tirar Quaraci desse sofrimento A gente vai trazer de volta A felicidade desse povo Vai trazer de volta A alegria Do pai de família Da mãe de família Do estudante Do vovô Da vovó A gente vai trazer de volta Essa felicidade Com certeza Só você Cadu Tem essa força De trazer essa felicidade Toca aí Adel Aumenta aí Adel É paixão É amor E o povo reconhece É o lulão da boa E esse canto Tão forte é esse amor Que a nação se levanta Lulão é o mais querido Perder é o preferido Lulão é o mais querido Perder é o preferido Eu disse Lulão é o mais querido Perder é o preferido Gente Nós temos cadeiras aqui Pessoal da coordenação Vamos trazer o pessoal Para aqui Para as cadeiras A gente quer vocês Tranquilo Ora Isso Traz o povo para cá Traz o povo Para perto da gente Aqui nas cadeiras A gente quer agradecer A gente quer agradecer A cada um de vocês Que vieram com a gente A cada um de vocês que vieram com a gente essa noite Ficaram esperando O tempo todo O tempo todo Mas valeu a pena Valeu a pena Porque A gente está feliz Que você está aqui com a gente E para iniciar Para formar Aqui nessas cadeiras Nós vamos convidar Para Vim aqui a frente O nosso irmão Guerreiro Batalhador Lutador Está sempre Olhando para o quadro assim Lourival Júnior Por favor Aos aplausos Queremos aplausos Lourival Vamos convidar Um vereador Que está lá na câmara Brigando pela gente Está batalhando por a gente Todos os dias Toda segunda-feira Reivindicando coisa boa Para a gente Vem para cá Roberto Brito Nós vamos convidar agora Uma mulher guerreira Batalhadora Leva a bandeira do Sancial Está ali na câmara Também com a gente Graça Santana Chega para cá Queremos convidar Também o vereador Que estaria ao lado do povo Está lá no agente Coladinho com a gente Trabalhando pelo povo Venha para cá Vereador Macedônio Convidar O secretário de Estado Representando A nossa majoritária Vicente Neto Vicente Neto Está vindo ali Nós vamos convidar agora E eu vou pedir a vocês Para a gente ficar de pé Para a gente passar Essa energia para ela A mulher que é ao lado Do governador Trouxe e vai trazer Muito mais É por isso Cadu Que você foi feliz Em escolher uma deputada Que tem compromisso com a gente Faz um coração e vem Angela Sousa Obrigada Obrigada Deputada Ê Brasil Que alegria Que alegria deputada Que alegria Muita alegria Nós queremos convidar aqui Um parceiro Pode tirar a música Tira a música Vamos convidar aqui Um parceiro Que tem sido Realmente um parceiro Com a gente Não pode esquecer disso E ele Também acertou Quando escolheu A sua deputada Vem para cá O prefeito Estourado de Leus Marão Gente É tão bom Quando a gente tem uma deputada Que briga por a gente Que luta por a gente E essa deputada Tem mostrado No seu mandato De deputada Lá em Brasília No Congresso Nacional Desenvolvimento Para a nossa Bahia Vem para cá 6522 Alise Portugal Deputada Federal Valeu Segura Gente São tantos parceiros São tantas pessoas Que querem o desenvolvimento Até Ele já foi médico E sabem que com certeza Tem O carinho muito grande Por vocês E ele atendeu O nosso pedido O prefeito de Canaveiras Doutor Almeida Está chegando ali O nosso prefeito O prefeito de Itapitanga Rod Beto Rod Beto Rod Beto Rod Beto Segura Segura Vereador Vereador Rio Diz Magalhães Vem para cá Rio Diz Valeu Nós vamos convidar agora Uma pessoa que cada um Guaraciense conhece Sabe do potencial Quando foi deputado E agora Ao lado De Angelo Coronel Para fazer mais Vem para cá Estourado Terço Magalhães De todos É treze Treze Todo mundo é treze Eu vou provar para vocês O mecânico é treze Valeu Gente Dizer Que não basta Só um convite Você tem que acreditar E você acreditou Você veio Porque ele tem Credibilidade com você E só você tem essa força Chega para cá Chega para cá Meu guerreiro Cadu O mecânico é treze O açougueiro é treze Queremos convidar também Os nossos parceiros Que estão aqui com a gente Que estão nessa batalha Nessa luta A cada dia Convidar O companheiro Soares Neto Gente Nós queremos agradecer Mais uma vez de coração A você que veio Estar com a gente Nós vamos bater Um papo legal Com vocês Nós vamos dizer Olhar no cor No olho De cada um de vocês Essas pessoas Que estão aqui Com certeza Querem o desenvolvimento De cada um de vocês Chega para cá Para abraçar E falar com esse povo Chega para cá Para falar com esse povo Vereador Macedônio Eu não sei se Maradona quis me ajudar Ou quis Realmente botar logo Para ver como é que está Em uma distinta mesa Deputada federal Alice Portugal Deputada estadual Deputada estadual Ângela Prefeitos Meus colegas vereadores Autoridades Aqui presentes Esse espaço democrático De hoje à noite Permite Que eu comece Com duas Preocupações Da minha parte A primeira Que nós fazemos parte Do grupo De Lula Nós fazemos parte Do grupo De Haddad Nós fazemos parte Do grupo De Rui Eu não vejo Diferença Aonde Nós apoiarmos Deputados Diferentes Em nome Mas conscientes Da mesma ética Da mesma atitude Política Acho que é um risco Muito desnecessário Nós Brigarmos Dentro do grupo Tenho aqui Presença Da deputada Alice Portugal Ela não lembra Mas numa palestra Em 2008 No colégio Sagrada Família Aonde Com a diretora Angélica E meu amigo Que depois Sou vereador Bil Vila Nova Deputada A senhora do grupo Tem meu amigo Ronaldo Caleto Que tem serviços Prestados Em Guaraci Nós temos Outros deputados Federais Não concordo E nem participo Dessa autofagia Apoio A deputada Angela 55055 E meu amigo Ronaldo Carleto 1144 Respeito Todos os deputados E nós Não podemos Entrar nessa De brigar Nessa De achar Que o deputado X Vai fazer Assim Vai fazer Essa Nós temos Que ter União Eu vim aqui Porque eu imagino Que é o grupo Eu participo De um grupo Sinto falta Por razões Pessoais Por razões De afazeres De razões De que realmente Não tinha condições De comparecer A esse evento A minha líder A minha ex-prefeita Josefina Castro Gosto de ser honesto Com as pessoas Gosto de ser Direito Com quem me trata bem Com quem me faz Parecer gente Eu tenho que falar O nome dela Catu Fiz esses dias Um pronunciamento Na câmara É meu sobrinho Tem 37 anos É a joia da coroa Nós temos Que protegê-lo Nós temos Que trabalhar Nós temos Que fazer Com que Cadu Enxergue Que ele é uma liderança Política Muito importante Para nascer Quero aproveitar Agradecer De público O atendimento A atenção Que a deputada Angela Sousa Teve com meu sobrinho Cadu Quero agradecer De coração Ao meu amigo Marão Eu sei que ele me acha Um burgante Mas realmente A gente Se você Meu amigo Marão Pelo atendimento Que ele deu A meu sobrinho Cadu E quero dizer Quero dizer Vou trabalhar Os meus deputados A sua campanha Deputada É a minha campanha E a minha campanha Eu não perco voto Em lugar nenhum Eu sou Eu sou Daqueles encarniçados Outra coisa Não sei fazer Mas ir atrás Do voto Tenha confiança Que a senhora vai ter Os votos Que a senhora precisa Muito obrigado Muito obrigado Valeu Com muito mais rapidez Valeu Mas queremos convidar Para saudar Cada um de vocês E agradecer A sua presença Governador Roberto Brito Boa noite a todos Gostaria de saudar A mesa Saudando as deputadas Estadual Aonde nação Deputada Federal E dizer que Para nós Forar ciências E nós Liderantes É muito importante E é um privilégio Muito grande Tê-las conosco Aqui Nesta noite Para a nossa cidade Para o nosso Campear político É um privilégio Para a ciência Recebida nessa noite Tenho certeza Que faremos A partir de hoje Um bom trabalho Saudar também Ao Presidente do PCdoB Lourival Júnior Que é um guerreiro Dessa terra Junto conosco Liga a oposição Lourival Muito obrigado Por tudo Aquilo que você tem Representado Para nós Aqui em Caracim Nosso guerreiro Catu Catu Castro Nossa liderança Que hoje Uma das nossas lideranças Que tem representado E dizer Para a nossa deputada Para a nossa liderança Para o público Que veio aqui Agradecer também A todos que vieram Dizer que Desde o Magalhães Trouxe para a Caracim O PELC Hoje não funciona Ali no CSU Com mais de seis modalidades Desde o Magalhães Trouxe para a Caracim Duas copas Entre bairros Uma em 2016 Outra agora Na Copa Rural Ali no Distrito De São Paulo Desde o Magalhães Trouxe também Uma emenda parlamentar De recapiamento Do centro e da cidade No final de 2016 Que até hoje Não foi realizada Por falta de planejamento E incompetência Da gestão atual A meta Está liberada Juntamente com o Presidente do PCdoB Ali em Itabudo Está liberada Cabe ao executivo Executivo E até hoje Não foi executado Desde o Magalhães Trouxe também Um banquete A respeito das minas Realizado ali no centro comunitário Por que eu estou relatando Por que eu estou relatando Tudo isso que Deus Trouxe Porque Deus O Magalhães Fez de Paracim No popular Caminho da Roça Caminho da Roça E é isso que nós esperamos A partir de hoje Da nossa deputada Que é da região Que é uma representante Também da região Representante legal Tem feito uma parceria Grande com o Varacim Através do Cadu A nossa deputada André da Sousa Muito obrigado Deputada André da Sousa Por tudo aquilo Que a senhora Representa De nossa região Assim como Uma representação De nossa deputada federal Alice Portugal Que tenho certeza também Que fará de Varacim Caminho da Roça Juntamente com Deus O Magalhães Que fez Esse trilhar Nesses três anos Então é Nessa confiança E é nessa vontade Que nós Acreditamos Que a partir de 2020 A partir de 2019 Nós possamos Campear até 2022 Com essa parceria Com a nossa deputada Estadual André da Sousa E a nossa deputada federal Alice Portugal Juntamente com esse grupo Maravilhoso De oposição No momento aqui em Guaracim Temos atuado Temos batalhado Para que Guaracim Tenha dias melhores Logo ali Em 2020 Juntos somos mais fortes Um abraço E Deus abençoe a todos Valeu Roberto Valeu 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 Segura 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 Olha gente Nós queremos aqui Agradecer a presença Dos nossos companheiros Amigos Que estão sempre com a gente Valdir Ribeiro Obrigado Valdir Pela sua presença Queremos agradecer A Lúcio Miranda Obrigado pela sua presença E Dona Marina Araújo Valeu Um abraço Obrigado pelo carinho Nós vamos Convidar agora Para falar com vocês Mas antes Quero convidar Para fazer parte Aqui da tribuna O companheiro Van Bassa De Itajuip Mas Vamos convidar agora Para fazermos a palavra Em palavras Saudar a vocês A vereadora Graça Santana Boa noite A minha comunidade Boa noite A todos os presentes Saudar aqui A nossa deputada Alice Montogal A deputada Angela Ao prefeito Marão Doutor Almeida Prefeito Nomei Cada um Nós todos Que estão aqui presentes Recebam o meu abraço Gostaria de saudar Os meus amigos Que estão aqui Nessa noite Todos vocês Que vieram Prestigiar esse momento Dizer da importância De estarmos aqui Nessa noite E de estarmos participando E de estarmos participando Desse momento Desse emprego Eleitoral Nesse ano De 2018 Em um momento Tão importante No cenário Na política brasileira Dizer que nós estamos Felizes Vão estarmos representados Aqui com duas deputadas Mulheres Em um período Em que nós estamos Vendo Muitos dos nossos direitos Das mulheres Dos negros Das pessoas Da classe trabalhadora Dos estudantes Das pessoas Aposentadas Muitos desses direitos Estão sendo Tirados de nós Nós conquistamos Com muitas lutas E foram conquistados Com muitos companheiros Muitas lutas Com morte Até Com sangue E nós estamos Perdendo isso E é o momento Do povo brasileiro Ir à urna E dizer que não Aceita isso E que nós temos Sim candidatos Honestos Candidatos que merecem O nosso voto E que nem todos Os políticos São iguais Por isso Nós estamos aqui Em Guaraci Para defender A chapa Majoritária A chapa Vencedora Do presidente Lula Haddad De Rui Costa Comecei de De trás Para frente Nós vamos chegar lá Então Lula Com Haddad Rui Costa Os nossos senadores Jacques Fagner E Ângelo Coronel Os nossos deputados Aqui presentes A nossa Nense Portugal A nossa deputada Ângela E todos os outros Candidatos Que nós temos aqui Deputados Rosenberg E outros Que são Escolhidos Podemos ser Adedos Escolhidos Com muito cuidado Com muita atenção Porque vai representar O nosso fato Vai representar O nosso povo Então gente É o momento Para a gente dizer Não Ao momento Ao período Que estamos vivendo No nosso país Ao período De desmonte De direitos De garantia De direitos Que a gente já teve Então está aqui A nossa chapa Vencedora E nós Fora assim Temos essa oportunidade Temos essa oportunidade E a obrigação De dizer não Ao governo Que está aí E trazer de volta Os nossos direitos E os nossos governantes Que nos representam Muito obrigada Valeu Valeu Nós queremos aqui Registrar e agradecer A presença Do amigo Venâncio Leal Obrigado Venâncio Pelo apoio Agradecer O companheiro Gil Barreto Valeu Gil Obrigado Também pelo apoio E o vereador Lessa Valeu Durante A nossa Apagação Vamos agradecer A cada um de vocês Mas Convidamos Também para fazer Parte aqui Da tribuna Os nossos Companheiros e amigos Marquinhos da Saúde E nosso amigo Bidoga Para fazer parte Aqui da nossa tribuna Vamos Convidar agora Para fazer uso Da palavra E agradecer A sua presença O nosso irmão E companheiro Esse guerreiro Lorival Júlio Boa noite Boa noite É com muita felicidade Que a gente Fez esse encontro Hoje E encontramos Esse clube Repleto De pessoas Que apesar Da crise Política Que vivemos Em nosso país O povo Veio Prestigiar Essas duas Deputadas Que merecem Ser bem Representadas Em Guaraci Pois estarão Eu não tenho dúvida No dia 7 de outubro Como as deputadas Mais votadas De nossa cidade O povo de Guaraci Já estava preparado Para ir para a urna Para digitar o 6510 Do grande deputado federal Davidson Magalhães Que não só Trouxe as suas emendas As suas ações As suas obras Mas levou o nome de Guaraci Para o cenário nacional Quando denunciou Essa administração Que trata o povo Muito mal Essa administração Que tem deixado O povo de Guaraci Triste Com as suas mazelas Mas O nosso deputado Davidson Magalhães Assumiu a responsabilidade De alçar voos maiores E representar Também Na chapa Do senado federal Junto com o nosso amigo Anjo do coronel Estar lá Para ser O futuro senador Do estado da Bahia Por isso Veio a nossa região E não tinha Davidson Você não tinha Uma outra Uma outra chance A não ser Apresentar Para a nossa região Esta deputada Guerreira Esta deputada Que vira uma leoa Quando é Para defender A violência Que é cometida Pela mulher Em todos Praticamente Em todos os campos Do nosso Brasil Esta mulher Que arregaça As mangas Quando é Para defender Os interesses Do trabalhador brasileiro Esta mulher Que tem defendido O homem da terra Esta mulher Que foi eleita Por diversos anos A melhor deputada Do congresso Nacional Alice Portugal Mas esta parceria Entre PCdoB E PSB Começou lá em cima E está terminando Em nossa região Por que não Poderíamos Fechar uma melhor dupla E trouxemos Para Guaraci Essa deputada Da nossa região Que tem abrido As portas Junto com Nosso amigo Guarão Na saúde De Ilhéus E tem representado Muito bem A nossa região Ângela O povo de Guaraci Será grato A ti Meu amigo Guarão O povo de Guaraci Irá responder E como já falei Vai fazer De Ângela Souza E Alice Portugal As deputadas Vai votar No dia 7 de outubro Lula livre Lula livre Guarão 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 Gente Quero que ele manda um abraço A agradecer de coração A nossa mãe E amiga Maria de Dautiga Valeu Maria Obrigado pelo apoio A companheira Anaara Ribeiro Valeu Anaara Obrigado pelo carinho E nosso amigo Léo Do hospital de base Léo do base Valeu meu irmão Obrigado pela força Nós vamos convidar agora Para falar com vocês Ele que já foi Sabe das dificuldades Nesse município E você atendeu O nosso convite Vem pra cá Doutor Almeida Boa noite Guaraci A minha honra É um privilégio É uma emoção Muito grande Está de volta Posso dizer a minha terra Porque aqui Vocês me aturaram Por 18 anos É loucura De jogar Na bola Das vaquejadas E trabalhando no hospital Estando na sede No interior Então eu não poderia Eu não poderia viver Viver por dois motivos O principal Foi dar o testemunho Em relação Hoje a minha irmã E deputada O que é a minha honra Que mesmo a muitos mandatos anteriores Por não estar convivendo diariamente Em Paracir Com perseguições políticas Tendo que trabalhar em outras cidades Já sabia Já acompanhava a história De Anja Em relação a Paracir E agora Com a minha candidatura Tive a ajuda E a presença De Anja Lá na nossa campanha E em um ano De sete meses Oito meses Agora nove Anja A Sousa Já mostrou O que é querer Anja Já deu para canaveiras Ambulância Viatura Ônibus de solar Abastecimento de água De uma comunidade distante Que não tem nem energia elétrica O sistema Lá em movimento A doutor diesel É A denominação É Uma cidade Que a gente ainda não tem lá Está acompanhando Teletrificação moral E aquela deputada Que atende telefone E tem muitos Que lá atende Quando ela não atende Ela retorna Então Canaveiras O governo celulano Também está Apoiando A deputada O governo da Sousa E tenho certeza Que será a mais votada De Canaveiras também Fico feliz Meu colega Roberto Charrar Que está apetando Agora eu trabalhei também Durante Seis anos Está A deputada A senhora O que dizer De Marão Colega lá No espontâneo regional E Não tem como deixar E apoiar Enfim Fico muito feliz E melhor ainda Que rever Tantos amigos E pacientes E grandes amizades Que fizemos Nesses 18 anos aqui Conviver em Guaracim Saudades Em todos vocês E fui na mesa A mãe Vem Seu bem Coracinho Votou na mesa Vem O céu Exato Então Que o meu carinho Seja Internado A todos vocês Um grande carinho A todos E agora No dia 11 de novembro O coroa jovem Está fazendo 60 anos Então estou convidando aqui Quem puder ir a canabeiras Em frente O meu Amando Rio Azi Assada Um beijinho Que comemorar Alguns 60 anos Serão todos os bebidos Quanto Alice Portugal Também Sou testemunho Da Força E do que Alice Representa Para Canabeiras E Fui Surpreendido Agora Com a grata Surpresa De uma emenda Parlamentar De 2009 De uma praça De skate Emenda Deputada Federal Vice-Portugal E Infelizmente Na época Não conseguiram Construir essa quadra E hoje No local Nós construímos Uma praça Com a pista De atletismo Com a academia Com o barco infantil E a gente Tentou mudar o endereço Dessa pista de skate Para uma outra praça Lá em Minas Houve Uma perda Assim de praça Mas já começamos Uma reputada Vamos lutar Para que a gente Possa conseguir Estar levando mais Essa obra Da deputada Alice Portugal Para Canabeiras Então Felicitamente Para o Guaracir Apanhando Angela Souza Alice Portugal Para a vez Também A Ana E a Alice E no mais Agradecer O convite Tudo errado Vou Depois da A companhia Tirar o fim De semana Para a gente Viver aqui Para uma água De novo E pro Procear Ele é Agradecer Agradecer Aqui em Guaracir Muito obrigado Pelo vereador Pelo vereador Lessa Nesse momento Nós vamos ouvir Para as suas Saudações E agradecimento A cada um De vocês O secretário De Estado Secretário de Trabalho Do Estado Da Bahia Vicente Neto Boa noite A todas as pessoas Que vieram esta noite Conversar um pouquinho Sobre política E sobre os destinos Do nosso país Do nosso Estado E também Da cidade Do Paracir Cumprimentar Os vereadores Vereadoras Aqui presentes Prefeitos Cumprimentar O nosso Ex-presidente Da Bahia Gás Ex-deputado Federal E atual Integrante Da chapa Majoritária Do governador Rui Costa Rui Correria O suplente De senador Davidson Magalhães Aqui presente A nossa Deputada Fone Da Câmara Coisa pela Bahia No país inteiro Uma recessão Brutal Jogou Na vala Do desemprego 14 milhões De brasileiros A Bahia Nesse momento Apesar Apesar das dificuldades Trouxe no interior Do estado Mais de 6 ginásios Poliesportivos Garantidos Ou recuperados Pelo governo De Rui Costa Estamos fazendo Neste momento 5 centros De canoagem Porque a Bahia Trouxe Pedalha Olímpica Da última Olimpíada Realizada Aqui nesse país Um Inclusive Já inaugurado Na cidade De Itacaré O governador Também autorizou A construção De um centro Olímpico De box Na cidade De Salvador Portanto O governo Que realiza Na área do trabalho Na área do esporte Mas também Na área da saúde Da educação Tem tido Todo o cuidado Todo o carinho Com o povo da Bahia Trago portanto Este abraço Nesta noite Que as pessoas Vieram Conversar Sobre o futuro Nas suas vidas Porque nós Teremos daqui a pouquinho No dia 7 de outubro A chance De voltar a sorrir A chance De voltar A ter esperança A chance De voltar A ter alegria É por isso Que no dia 7 de outubro Nós temos a certeza Que com o abraço Do povo Nós conseguiremos Sorrir de novo Lula livre Rui Correria É 13 Em 7 de outubro E o time de luta Precisa ser completado Com deputados E com deputadas Combativas Como nós temos Aqui nessa noite A felicidade De ter As presenças Físicas De Angela Souza Deputado Estadual Da Bahia E Alice Portugal Deputada Federal Muito bem Nós queremos Agradecer Nós queremos Agradecer De coração As pessoas Na coordenação De campanha Agradecer A Marcelo Toda a equipe Meu amigo Robson Toda a equipe Que vem na coordenação Em nome Joaquim Em nome De Dinha Aquelas Meninas Que estão Indo Em casa Em casa Visitar Cada um De vocês A gente Quer agradecer De coração Mas gente A gente Veio Para dizer Que Quaracir Vai escolher No dia 7 Essa pessoa Que tem muito Trabalhado E que vai Trabalhar Cada vez Mais Eu digo Sempre E a gente Passou Das duas E eu disse Faz um coração E vem Faz um coração Que vem Vamos ouvir A nossa Deputada Estranho Angela Sonda Estou muito feliz Estou muito feliz Esta noite Muito obrigado Por essa Diz Que vem Tão grande Muito obrigado Coração Eu Me peço Eu quero Enfim Obrigada Mesmo Da Brindade Meu querido Também Prefeito Almeida Muito obrigado A ser Que a gente Tem que Amigar Juntos Desde o Período Da campanha Muito obrigado Quero Cumprimentar Aqui O meu Filho Prefeito Mário Alexandre Que também Tem que estar Conosco Fazendo um Trabalho Com respeito E amor Aqui Com Vida A cada Vereador Que aqui Está Aos O município De Paracir Eu vou Cumprimentar A pessoa Do nosso Adoro Muito obrigada Ela A referência Com a minha Cuida Muito obrigada Sou muito carinho De ser recebida Aqui Com muito respeito Com muito Amor E agradeço De coração A nossas Vereadoras Também Eu não posso Deixar De falar Que eu Viver Aqui Eu não posso Deixar De falar Dos nossos Prefeitos Não posso Deixar De falar A nossa Vereadora Hildes Que veio Até aqui De Tavidanga Para nos receber Em Cláudia Muito obrigado Como cumprimento A sua garra A sua força A sua determinação Na Câmara De deputados A nossa Querida Deputada Alice Portugal Mulher guerreira Mulher Querida Mulher Também Comprometida Comprometida Para os seus Redutos Então isso é Muito importante Nós Mulheres Temos Temos Esse compromisso Com aqueles Que nos Abençoam Que cuidam De nós E nos Dão É o seu Pódio de Confiança E é o nosso Perder Trazer De volta O que vocês Querem Para darmos Continuidade Ao nosso Mandar Cumprimentar Também Ao presidente Do PCdoB Que está aqui De Para si Cumprimentar O nosso Secretário De Estado Não é Né Que Deus Abençoe E é Importante Eu creio Aqui também Representando O nosso Querido Governador Rui Costa Homem que Fez um Trabalho Diferenciado Homem que Fez um Time Percebido De pessoas Comprometidas Com o povo Então eu tiro Realmente Chapéu Para o nosso Governador Pelo tanto Que ele tem Feito Com muito Amor Com muito Respeito Aos Municípios Da Bahia E cumprimentar Ao nosso Futuro Senador Também Davidson Que tem Feito Um grande Trabalho Com o Caputado Agora Está lá Fazendo Assim Eu tenho Certeza Com a vitória Com a vitória Do nosso Senador 555 Ângelo Coronel E do nosso Senador 130 Que é Jacques Wagner E dizer E dizer A vocês Meus queridos Todos Que a questão Para mim É uma honra Ser recebida Por vocês Podem ter Certeza Que uma coisa Eu tenho Na minha vida E que é o que Tem Feito Que dá continuidade Aos nossos Mandatos Lealdade Lealdade Isso Eu aprendi Com a minha Mãe Passei Aos meus Filhos Que tem O prazer De Uma Parlamentar Representando Os nossos Municípios Ter Lealdade Ser Presente Para Ser Presente Para Nossas Comunidades Cheiro A pouco Gosto De Povão Amo Estar Juntos Se me Chamar Para onde Tenho 10 Pessoas Seja Na zona Rural Seja Na zona Urbana Ou Para mim Eu vou Por mesmo Prazer Que vou Para Cinco Pessoas Se estejam Esperando Porque amo Desse assunto Do povo Deus Me fez Assim E Deus Nos colocou Para Representarmos Na Bahia A Bahia É o meu Coração Minha cidade É o meu Coração Mas todo Estado Onde Tenho Estado Esse voto De confiança Pode ter Certeza Que honraremos Esse voto De confiança Mas Nossas Emendas Já poder Trazer Para o Município Com a nossa Presença Cadu Não é Porque é uma Pessoa Que tem Que tem Um trabalho Diferencial Também Não só Aqui Como lá Com a nossa Presença Cadu Com a nossa Presença Vocês Vocês Podem ter Certena Que estaremos Fazendo E daremos E coloco A disposição De vocês Eu estou aqui Dizendo É sério Para o vereador Que me apoia Ou não Mas eu coloco Nosso Cabinete Com a Receição Para vocês O que necessitarem Dessa Humilde Deputada Podem ter Certeza Que contou Comigo Receber Vocês Do nosso Cabinete A hora Que vocês Fizerem Desde agora A parceria Na futura Não A parceria Já começa Agora Desde a hora Em que vocês Estão me Abraçando A parceria Começou E essa parceria É de lealdade É de fidelidade E é de busca Através Do nosso Governador E Costa Para o que Vocês Necessitam De rendas De saúde Em todas As áreas Estaremos Juntos Juntinho Quero aqui também Fazer um cumprimento Para uma pessoa Que também Me abraçou De agora Já de algum tempo Maria de Estadutíngua Ela é a Maria Que abraçou Eu acho que Desde a primeira Do segundo Mandato Que ela vem Usando essa força Para que nós Possamos Tercer Desculpa Tercer No mandato Então eu quero Agradecer Também A ressalidência Com muitas Outras lideranças Que aqui Estão Então eu quero Dizer Contem Com Angela Souza 55 055 E creio Que com a nossa Deputada Caderal Também Alice Portugal Contem Conosco Para fazermos Um trabalho Lindo E diferenciado Neste Município Contem Comigo Vocês têm Uma deputada Amiga Quero dizer Que eu tenho Doze anos Mandados Três mandados Para três Doze O número Do meu celular Eu vou dizer isso Para quem eu falo O número Do meu celular Fernandes O mesmo Porque eu acabo Com o banho Não é jogando O meu chip Fora Para depois Conseguir Contar Não O chip Continua o mesmo Porque o gabinete É do povo O gabinete É de vocês O celular É de vocês E é do nosso mandado E o mandado Tratado por vocês Por isso Eu tenho esse compromisso De ouvi-los De buscar O que vocês precisam Porque o político Não faz sabor É a obrigação Nossa Assistir o nosso povo Com respeito E com muito amor Então Quero dizer a vocês Conto com vocês E vocês contarão comigo Os quatro anos Podem acionar Que a sua deputada Estará presente Para ajudá-los A crescer A melhorar a qualidade De vida Em todas as áreas Infraestrutura Educação Saúde Esporte tudo Contem comigo 5 5 0 5 5 E quero deixar o versículo Da palavra de Deus Aqui para vocês Meus queridos Quero dizer Josué 1 9 Que diz Não to mandei erro Esforça-te Tenho com ânimo Não pazes Nem te espantes Porque o Senhor Teu Deus É contigo Por onde quer que andas E Deus abençoe Rica e abundantemente A esse povo querido Daqui de Coelho É fim Valeu Jesus Valô 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 Xeranga Queremos Agradecer A presença Do companheiro Itamar Guimarães Agradecer Ao nosso irmão E amigo Lilico Lilico ali na final Trabalhou muito aqui na casa E sabe Da necessidade do nosso povo Agradecer Também a presença De professor Gilvão Salmeiro Valeu professor Gilvão Obrigado pelo carinho Quero convidar Aproveitar aqui a oportunidade E convidar aqui a frente Para fazer parte da tribuna Uma mulher guerreira Que está ali no distrito do Sorroque Ao lado do povo Com carinho Raimunda Por favor Faça parte da tribuna É um honro para nós Ter você aqui Naquele distrito Trabalhando para aquele povo Mas gente Nós vamos ouvir agora Essa Confesso Que foi uma deputada Que me apaixonei Pelo carinho Pelo sorriso Ela que é Servidora da UFBA Formacêntica e química Mãe Ativadora social E atualmente A única mulher ligada Ao movimento Popular e sindical Representando o nosso estado Quero assim Tenho a honra De ouvir De trazer para vocês Essa deputada Atuante Deputada federal Aline 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 Deputada federal Aline Boa noite Guaracim Prazer enorme Estar aqui Essa noite Em que as principais lideranças da cidade E seus amigos Se reúnem Para discutir O futuro do Brasil O futuro da Bahia E de Guaracim Fico muito honrada De ter sido convidada Para essa festa Para esse espaço Quero agradecer Especial Ao querido Cadu E a cabeça Alival Que representam O meu partido Os nossos aliados E esta construção Quero abraçar Os três prefeitos Que essa noite Ilustram Essa reunião O prefeito De Itapitanga Ró Que viu Mara Alexandre Que é prefeito De Ilhéus E filho de Ângela E o prefeito Doutor Almeida Que nem parece Que vai fazer 60 anos Mas a gente tem que ir Fazer esta comenoração O que é prefeito Que é prefeito Suave e firme Que é a deputada Ângela A deputada Ângela Sousa Nós duas fazemos parte De uma pequena representação Feminina no Brasil E vocês sabem A mulher É a primeira a acordar E a última a ir dormir E é com muita Muita competência Muita fraternidade Que Ângela tem representado Na região sul da Bahia Naquela cibera legislativa Que eu já tive a honra Também de compor Ângela Muita sorte E sua eleição É certa Pelo que eu vi aqui Do coração De um povo Igual a si Juntas Sem perdida Serem fortes Gostaria Também de fazer Uma menção Especial Uma menção À pessoa Que me trouxe Até aqui Da minha companheira Presidente do meu Únimo partido Persego bem Que fez Um andado Espetacular De deputado federal Que aqui Para o Brasil Traz uma série De benefícios Uma série De iniciativas Um PELC Ações no tempo Do trabalho Do trabalho Cursos E sem dúvida Do presidente do presidente Do presidente do estado De que a legislativa Anja do coronel Terá do seu lado Um discurso forte Vibrante Capaz Inclusive De fazer Nas suas ações A relação direta Entre o discurso E a prática E a prática E a prática E a prática Que é o meu companheiro Que é o meu companheiro Ao lado Ao lado de Únimo coronel Ao lado De Jair Sônia E não será Presidente do deputado federal E faz Esta atitude Generosa Para com sua Camarada De partido E me traz Até agora Assim Me traz Até a região Sul da Bahia O de muito Do meu sentido Passado Com o deputado Estadual E agora O meu quarto Mandato Com o deputado Federal Davidson Será Durante algum tempo Senador Davidson Estará Nos melhores Espaços Que o Percebo Perto Deve indicar E eu Deixo Doutor A A sua Indicação Sendo Ângela Sua parceira Sendo Cadu Sua parceira Na construção De uma Quara Assim Melhor De uma Quara Assim Mais Democrática De uma Quara Assim Que Seja Uma Quara Assim Que Seja Mãe Para Seus Filhos E Filhas Obrigada Davidson E a Vocês Que Constran Para Si Nós Precisamos De fato Dizer Que Estamos Chegando A Três Semanas Da Decisão Do Que O Brasil Quer Para O Seu Futuro Aliás A Grande Rede De Televisão Faz O Que Você Quer Para O Futuro Mas O Brasil Está Vendo Que Em dois Anos Em Velhas Dez Nós Descemos De A Baixo O Bolsa Família 30% A Menos Farmácia Popular O O Senhor O Prêmio Acabou Vendeu O Pré-sal A Cinco Empresas Estrangeiras Fazendo O Que A Educação Que Meus Mandatos Dêem Realidade Não Tivessem A Possibilidade De Receber Os 75% Do Fundo Social O Pré-sal O Prêmio Colocou O Brasil Uma Circunstância Inesperada Porque Cada Um Que Está Presente Aqui Tem Na Sua Família Pelo Menos Um Desempregado São 14 Milhões De Brasileiros Desempregados Sem Ter De Onde Tiraram Pão De Meditia E Nós Queremos Mudar Essa Realidade É Por Isso Que Hoje Em Vitória Na Conquista Hoje Em Que Não É Verdade Nesse Momento Querido Cadu Glorival Que Para Se Realiza Essa Festa O Nosso Querido Lula O Presidente Que Não Falou Inglês Nem Francês Mas Que Falou A Língua Do Pomo Brasileiro Fazendo Que As Principais Políticas Sociais Chegar A Mesa Do Povo O Lula Está Confinado Em 15 Médicos Sobrados Está Preso Sem Qualquer Crime Porque É um Apartamento Que No Papel Que De Na Cadê Lula Não Tem Uma Conta No exterior E O Filho Dele Que Dizia Que Era Dono Da Trigore Nós Tivemos Que Fazer Uma A A Solidária Para Que Arranjásse Um Império Um Típico De Mal Mal O Lula É Um Cidadão De Bem E Alguém Que Amo Brasil E Nós Independentemente De Partido Independentemente De Orientação Ideológica Não Podemos Permitir Que O Brasil Se Construa Com A Marca Da Justiça Porque Não Gostaríamos De Ver Nenhum Fio Nosso Indicado Como Criminoso Sem Que A Prova Fosse Previamente Apresentada E É Assim Que Está Se Fazendo Com Lula E Nós Precisamos Acordar Porque Quando A Grande Rede De Televisão Diz Ao Povo Que Política É Sinônimo De Coisa Suja Ela Quer Tirar O Poço Das Urnas Quero Fingir Que Você Decida Pelo Seu Futuro Gente Quando As Lugas Farem Abertas No Dia 7 De Outubro Alguém Vai Invernar E Voto Nulo Voto Branco Não Há contado Só São Contados Os Votos Vários E Vocês Têm Capacidade Bem Inteligência Para Decidir O Que Querem Para O Brasil Uma Coisa Eu Tenho Certeza Em que É Um Brasil De Ódio E Que É Um Brasil De Tolerância Nós Não Queremos Um Presidente Que Agrida Mulheres E Eu Confio Espero Que Aquele Que Foi Aprendido Fique Logo Bom Para A gente Derrotar Nas Urnas A Visão De Ódio A Visão De Preconceito Não É Possível Brasil Que É Um Brasil Multiracial Multicultural Tão Presidência Não Goste De Mulher Não Goste De Negros Não Goste De Nornestinos E Que Infelizmente Diga Que Tem Or A Pessoas For Incação Sexual Dimensa Nós Não Queremos Isso Nós Queremos Mais Para Brasil Nós Queremos Harmonia Nós Queremos Respeito Respeito A Liberdade Que Quero Respeito A Todos Que Têm As Suas Opiniões Infelizmente O Que Está Sendo Pegado É Uma Política De Ódio Então O Que Queremos Solidariedade Queremos A Volvia Queremos A Volta Do Crescimento E E E E Queremos Vendo Seu Inicídio Queremos Na Verdade Um Brasil Que Olhe Para Seus Tinhos E Frias Que O Esporte Possa Ser Introduzido Embora Assim Porque Nós Queremos Crack De Bola Crack De Bola E O Outro Crack Nós Queremos Mandar Para Longe Da Nós Queremos Um Brasil De Educação Implica Imperial E Se Eu Vou Reeleita Deputada Federal A Primeira Coisa É Relogar A Emenda Constitucional 95 Que Faz Com Que O Brasil Fique Congelado Que Não Chegue De Educação Que Não Se Construir Uma Escola Que Não possa Se Construir Uma Federal Segundo É Relogar A Revolução A Prevarista De Temer Que Hoje Uma Mulher Grávida É Obrigada Doutor Almeida A Trabalhar Com Algar Desalume E O Médico Que Vai Dar O Testamento Da Empresa Não INSS Não Perito É O Trabalhador Que Que Tive Um Acidente De Trabalho Se Ele Precisa Periciar Com a Perno Praço O Seu Acidente Ele Terá Que Pagar A Perícia A Revolução A Lista Rasgou A CLP E Colocou O Brasil Na Condição De Um Dos Países Mais Injustos Do Mundo Para Com Se Os Trabalhadores Nós Queríamos Tirar Da Memória Esse Momento E Queremos Eleger De Fato Governante Que Gostem De Gente Que Amem O Povo Brasileiro É Por Isso Cadu Que Juntos Nós Estamos Com A Tate Porque A Tate É Lula E Tudo É A Tate Que Ao Lá Do Té A Tate Foi O Ministro De Educação Que Garantiu 50% De Alunos Da Escola Pública Da Universidade Pública Eu fui A Reladora Da Criação Da Universidade Caralho Sul Da Bahia E Foi A Cade Que Assinou O Projeto De Criação Da UFSD Que Chegou Do Pará Então Ele Está Preparado Está Pronto Para Ser Inclusive Que Resgatará O Brasil Da Justiça A Lá E Lá e uma mulher, a quem diz a mamuta, percebam bem, uma jovem que luta contra o homem do campo Bolsonaro, que luta e defenda dos direitos da mulher e das mulheres. Na Bahia, muito arrelinha, focada no trabalho, focada no desenvolvimento. Ao lado dele, João Leão como vice, e nossos senadores, e nossos concluentes, Charvalet, Charvalet, Perpétuo, Anja do Coronel e Davidson Magalhães, que amam agora sim. Portanto, é isso que queremos para o Brasil, e eu que chego agora, já andei no arquivo privado antes, vereador, em palestras sobre a dedicação. Sou uma mulher que ficou criada na luta. Estudei minha vida inteira em escola pública, sua filha de Matosso era e um servidor público, mas aprendi o valor da educação, como era eleito transformador para a vida de um povo. Estou no meu sexto mandato, dois como capitão estadual, quatro como capitão federal, e tenho assistido aos municípios que acompanho, como já acompanhei pela Vietas, com emigas, com ações, mas acima de tudo, com a voz forte e de olho na coerência, na verdade e na justiça. Por isso, eu peço a vocês, elejam Ângela Sousa, 55055, para honrar para os seus compromissos. E, sem dúvida, estimular que a juventude chegue, está também reserva agora sim, de toda injustiça. Meu nome, Andréa 522, estarei a certeza de agora sim, da Bahia e do Brasil. E, de toda injustiça, meu nome, Andréa 522, estarei a certeza de agora sim, da Bahia e do Brasil. Forte abraço, Lula livre, para Bêmer. Dias Re Estefam Falou senador, Lula livre. Valeu. Gente, nós queria agradecer do coração nossos companheiros, amigo Beia, Beia e Risa, obrigado pelo carinho, meu amigo Fatinha tá aí, aquele abraço meu amigo Joaquim, tá bom? toda a galera que veio aqui com a gente agradecer a presença do nosso presidente da Câmara de Vereadores da cidade de Canaveiras, Newton e agradecer a cada um de vocês a vocês gigantes gente, nós vamos ouvir agora esse parceiro nosso quando o deputado ele olhou por essa terra foi o único que teve a coragem ao lado da nossa na montada, Alice a peitar e dizer fora a terra e lutou por esse povo, vem pra cá quando a Cine conhece Tênis Oma Galil Boa noite para si boa noite a todas e a todos é que hoje está muito representativo com força mesmo as mulheres três prefeitos aqui ó tá cansado dormindo aí nosso amigo Roda da Franca Mário Alexandre Guilherme Almeida de Canaveiras que eram amassados vereadores vereadoras Graça Graça Rio diz nosso vereador Roberto Grito ele saiu para o aniversário ele já era já estava atrasado inclusive nosso secretário Vicente Neto está dando um banho está dando show na nossa Secretaria do Trabalho Esporte a nossa Bahia grande secretário nossos companheiros do PCdoB também Dali Tamar fundador do nosso partido aqui em Guarací Olival nosso presidente junto com Cadu e todas as lideranças gostaria de citar aqui o Joio Sacolo Marquinhos da Saúde Luiz Chaves Arraibunda o Iutinho Laché Lidô Aganara Ribeiro e todas as outras lideranças Cadu que juntos com vocês organizaram aqui essa atividade também Cadu nosso vereador Macedônio que me apoiou na outra eleição Obrigado Macedônio companheiro de luta Quero dizer a todos vocês especialmente as minhas deputadas presentes Anja que já é uma parceira desde a eleição passada deputada estadual que soube honrar o seu mandato de representação da região e a minha companheira de longas dicas dentro do movimento instantivo não vou dizer que a idade que nós começamos nós estamos fazendo 40 anos de vencer do meio eu e a Alice portanto é uma companheira de luta desde a época da ditadura grande deputada estadual brilhante deputada federal colega lá na Câmara Federal e parceira quero dizer a vocês especialmente essa eleição amanhã vai faltando 21 dias feliz 21 dias a eleição mais importante da história recente do nosso país eu quero chamar a atenção de vocês hoje nós fizemos duas grandes caminhadas na Bahia primeiro vitória conquista tivemos nove horas na Panela eu e a Alice com o futuro presidente da República Fernando Haddad e a futura vice-presidente da República Manuela Márcia depois foi uma GQM uma monstruosa caminhada para demonstrar que esses 21 dias que estão voltando são muito importantes para nós esse país viveu nos últimos 12 anos dois anos e Lula o ano de Dilma segundo mandato de Dilma infelizmente não terminava porque deram um golpe nesse país e ao darem um golpe prometeu entregar um país melhor acabaram quase acabam o nosso país desemprego ampliação da violência entregar as riquezas do país colocar o Brasil no chão nós precisamos recuperar esse país por isso que o povo pegaram o maior presidente da história do Brasil e é fácil saber porque é o maior quem foi que mais construiu casa popular na história do Brasil Lula quem foi que mais construiu universidade na história desse país Lula quem mais construiu escola técnica nesse país Lula quem mais influiu socialmente nesse país Lula e Dilma 30 milhões de brasileiros por isso estendaram o caráter faltaram o Lula na cadeia sem prova como bem disse a Lícia aqui deixaram o Lula incomunicado até Marão até criminoso do PCC consegue a entrevista na cadeia Lula se nenhuma prova foi presa e está incomunicado mas quando a justiça faz política o povo faz justiça por isso que na pesquisa de opinião só dá Lula por isso vamos para nossa vida nessa Lula com isso que agora o Hadar que é o que diz em que é verdade já está em segundo lugar da pesquisa e vai no primeiro lugar porque esse país não é um país do ódio esse país não é um país daqueles que acham que mulher lugar de mulher na cozinha porque o Brasil hoje é o quarto país do mundo em feminicídio morte de mulheres pelo fato de ser mulheres sem falar das caixões colocar irresponsável desse na presidência que não é porque recebeu aliás ele foi ferido porque estava pregando ódio porque estava pregando a violência você imagine se o que ele era filho tivesse brilhando que era todo mundo armado nesse país a tragédia ia ser muito maior portanto nós temos 21 dias gostaria de chamar a atenção que vai a lado de vocês que é essa eleição muito importante para a eleição da presidência da república para o Brasil voltar a crescer sem crescimento econômico sem compromisso com o povo a miséria eles em um ano quase um milhão de brasileiros já foi para a linha de pobreza em um ano mas não tem que realmente isso acontece porque na Bahia já é fácil na Bahia a eleição eu parti lá que é representante do voto de na Bahia correu na eleição correu o neto correu na eleição o nosso grupo o mais acrílico do voto é Rui Costa o maior governador da história da Bahia para a nossa região vamos eleger os dois senadores Ângelo coronel 555 já exame 1-3-0 agora a eleição de deputada é muito importante eu só não não é a eleição que se for essa eleição é a eleição de deputados e senadores 60 mil senadores e a maioria da Câmara Federal caçaram de novo como diz Rui se você vota naqueles como o barco que uma parte reúna para frente outra parte reúna para trás do barco não se sai em lugar eu chamo a atenção das trabalhadoras e dos trabalhadores não adianta a eleição que vai votar contra a reforma trabalhista não adianta não adianta porque Ângelo quando as coisas se formarem que nós temos ano que vem sabe o que é? nós temos que revogar a reforma trabalhista e como é que vamos revogar a reforma trabalhista se nós não tivermos deputados comprometidos com os direitos trabalhadores se não tivermos deputados comprometidos com as trabalhadoras e os trabalhadores do Brasil isso é muito importante essa é a batalha que nós vamos ter uma grande uma legisla uma grande uma legisla por isso com a responsabilidade de quem foi deputado federal eu não poderia apresentar uma pessoa que eu não pudesse analisar por isso eu posso fazer isso em Portugal pelo trabalho que nós já temos na nossa região pela representação mas pelo compromisso o compromisso que não vai voltar ao povo brasileiro quando ele vai precisar pela Comércio Nacional então nesse sentido nós temos que manter a unidade política de todos os municípios principalmente toda a base do governo do Iborso está menos dentro dessa discussão do processo eleitoral antes de voltar veja como votou o seu deputado antes de voltar entre na internet procure saber o presente o passado e a carência da votação do seu deputado federal da sua deputada estadual porque isso é muito importante o que é isso é que lá a fisionomia é da linha desse compromisso de cada um para o futuro do nosso país e para o futuro dos nossos municípios quero parabéns aqui que vivemos aqui um enfrentamento eleitoral vamos voltar aqui daqui a dois anos porque esse rumo nós vamos retomar da território de Márcio que louco nós vamos retomar da território de Márcio é um povo para si e o prefeito fica cedendo na mão do marco na vela para Deus o deputado federal os deputados são os deputados que são contra o povo todos os deputados que são contra o povo são deputados contra Rui Costa são deputados contra Lula são deputados contra a Nade nós temos que nos encher essa rua porque eles viram lá no lugar que é pão do carregador olha o carregador tragar o vídeo aí pra mim de dia e de noite de tarde vai pedir voto contra o carregador mas não devem deixar que isso aconteça eu devo parabenizar todos vocês que essa força de Márcio é uma força muito grande parabéns e vamos eleger Angela Sousa Alice de Portugal Haddad Rui e os nossos dois senadores viva o Márcio valeu senhora chamada nós queremos agradecer em nome de todos a comissão organizadora a rede portal por estar transmitindo ao vivo o nosso evento o mundo inteiro está ligado nesse evento obrigado a rede portal uns aplausos aí para a nossa rede portal ao Rodrigo e todo o equipe parabéns pelo trabalho para o próximo amigo e Valdek Neves alô Valdek meu irmão aquele abraço mas gente hoje pela manhã a gente saiu às ruas e a gente percebeu no olhar de cada quaraciense que está doente quaraci está desorganizada e ele falou com certeza a partir de hoje nós vamos botar quaraci no mundo porque sabe é uma subitude que quer o melhor para a nossa terra vira para cá fala com o seu povo eu Gatú chegar em Gatú 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 Boa noite meus amigos, muito obrigado por vocês terem saído, sábado à noite, obrigado de vocês, para a nossa grande festa de aberturação. Desde o começo da minha vida pública, eu aprendi com o prêmio de Lula, que a política só vale a pena se for para ajudar as pessoas mais carentes. A gente só consegue isso se a gente tiver um bocado de gente que comunga da mesma ideia que a minha. E por isso que eu tenho o prazer de receber aqui, na nossa Paracy, a visita e o apoio de um bocado de gente boa e que gosta de cuidar de quem mais precisa. Então, eu queria cumprimentar a mesa, em nome do meu amigo Mário Alexandre, prefeito. Momento, Mário, que eu tenho publicamente de agradecer toda a confiança, toda a oportunidade de ser um produtor para mim. Você pode ter certeza que eu vou levar isso para o meu coração, para o resto da minha vida, porque eu tenho aberto também a porta para que eu pudesse ajudar o meu povo lá, através da saúde. da família. Eu queria cumprimentar todos os previdos de Isola, de Tartanga, Almeida. Eu queria cumprimentar o meu companheiro de todas as lutas, Lourival Júnior, o presidente do meu partido. Eu queria cumprimentar a deputada federal, uma das deputadas mais atuantes do Congresso Nacional, que eu queria cumprimentar a deputada federal, seja bem-vindo a nossa cidade, tenho certeza que estamos com essa história que vai ser muito produtiva para a nossa cidade. Eu queria cumprimentar o secretário do Estado, trabalho de esporte, sentimento, aqui apresentando o nosso governador Correiria. meu professor, não só da Universidade, mas também da Política, aprendi muito com ele, me ensinou muito com o companheiro de todos os momentos também, desde o Maranhão, nosso amigo, Soares Neto, doas cidades públicas, muito importantes para a nossa cidade, vereador Lessa, meu amigo e irmão, vereadora Graça, vereadora Graça, vereadora Graça, Salao e Rildes, 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 vou te obrigar por essa história que você preparou para nós no caso do, meu tio, conselheiro, amigo, parceiro, Macedônio, meu tio Machete, a minha garança, Luiz Chaves, Jardim Chavolo, Marquinhos, Raimunda, Bidoga, meus amigos de todos os momentos que estão aí no meu projeto, no projeto do nosso grupo, no projeto para resgatar Correiria. Muito obrigado pela audiência, por que puderem estar mergulhados mais no projeto conosco. Eu fui ligado em 2006, tive um amor popular muito grande, uma pausa expressiva, diante disso, eu senti uma obrigação de trabalhar pelo meu povo e pela minha cidade, por buscar parcerias para possibilitar esse trabalho. Encontrei na deputada Angela Sousa e no meu amigo Wilson Magalhães, dois pilares muito importantes para poder me dar condições de arruinar o meu povo, de cuidar do meu povo. Por isso, eu peço, recomendo que no dia 7, nós pudéssemos fortalecer essa parceria. Nós precisamos dar uma votação expressiva para a deputada estadual Angela Sousa. Porque vai ser na urna que a gente vai mostrar que essa parceria, nos próximos 4 anos, vai ser cada vez mais forte e mais produtiva. Eu tenho certeza que nos dois próximos anos, a gente vai arregando a semente que a gente plantou em 2016, que a gente vai arregar agora em 2018. Em 2020, a gente vai colher os frutos. E a gente, quando estiver aqui na prefeitura, a gente vai ter uma parceira, vai mandar a ambulância, como mandou para a Oeda, como mandou para a Roderick. Ela vai também também para o Brasil. Ódigo escolar, tenho certeza que vai ser uma deputada presente, como eu vejo no dia a dia, lá através da minha proximidade, de trabalhar com uma área lá na prefeitura. É uma deputada incansável. É uma deputada que, realmente, ela vai nos lugares mais distantes, nos menores lugares, independente se tem uma pessoa na reunião, se tem mil pessoas na reunião. Ela está lá, com uma mulher de fé e guerreira. E vocês vão depositar essa confiança nela através do seu candidato. Vocês podem ter a certeza absoluta que esse voto vai ser um voto muito válido. Nossa amiga Alice, vem reparenhada pelo trabalho dele, que foi um companheiro que sempre nos deu assistência. Ele esteve aqui durante o mandato dos últimos anos, foi lá de 90. Depois, quando a gente saiu da prefeitura, ele continuou dando assistência. o caminhão emenda, fez o projeto do PELC. Ele sempre, além de estar direcionando ações de melhoria para a nossa população, ele sempre levou a bandeira do nosso povo. Ele sempre fez questão de levar o nome de coração ao plenário, lá em Brasília. Foi um amigo muito presente. E eu creio que ele indicou uma deputada que, realmente, tinha muito atuante lá no Congresso, tem uma história muito legal, uma professora muito respeitada, amiga da nossa linda Jardimina. Tenho certeza que o povo de Guaraci vai abraçar também a nossa companheira Alice. mas, meus amigos, o nosso país, ele passa por um momento muito difícil. Ele sofreu um golpe. E quem pagou o preço foram as pessoas mais carentes do nosso país, do nosso estado e da nossa cidade. O botijão passou de 30 para 80 reais. A cesta básica aumentou muito. Eles caçaram direitos. Eles estão pisando nas pessoas que mais precisam. E nós precisamos, agora no dia 7, se unir e virar essa página. Nós precisamos conduzir o nosso presidente Lula através do companheiro Haddad. Nós precisamos despertar o Lula que tem no coração de cada um de nós. Nós precisamos despertar a nossa militância. Precisamos ir para a rua, ir para a batalha. E no dia 7, se vestir de vermelho, puxar o vizinho, puxar o irmão, puxar o amigo. Para a batalha e sair, precisamos defender o nosso país. Precisamos defender o nosso povo mais carente. O nosso governador foi uma aposta feita por Wagner há 4 anos atrás. E que durante esse período do mandato, ele conquistou a Bahia, ele conquistou o coração de todos os baianos. Através de muito trabalho. E eu tenho certeza que o povo de Guaraci vai votar maciçamente no Rui Correria. Wagner, também velho conhecido e nosso, o nosso senador. E eu peço, especialmente, um pedido de coração para o nosso senador, Ângelo Coronel. Que nós temos na sua violência, Denso Magalhães. E Guaraci deve isso a Denso, pelo serviço que ele fez à nossa cidade e ao nosso povo. Então, precisamos que Ângelo Coronel tenha uma votação expressiva aqui na nossa cidade, para a gente dar isso de presente para os nossos companheiros deles. Não mais, até o dia 7, é rua. É rua. Vocês podem ter certeza que de hoje até o dia da eleição, eu vou em cada distrito, eu vou em cada bairro, eu vou em cada rua, eu vou entrar em cada casa de Guaraci. Para a gente buscar, de novo, a felicidade do nosso país, do nosso estado, do nosso município. Porque dói muito, dói muito, a gente assistir o programa eleitoral e não ver Lula na televisão. Eu sei que é um sentimento que todos aqui carregam. E a gente vai, no dia 7, começar a corrigir essa história. Um grande abraço a vocês. Muito obrigado pela presença de vocês. E vamos à luta. Vamos à luta até o dia 7. Obrigado por brincar assim. Que Deus abençoe a nossa caminhada. Que Deus abençoe a nossa caminhada. Que Deus abençoe a nossa caminhada. Que Deus abençoe a minha maína. Que Deus abençoe a minha maína. Quem Deus abençoe a minha maína? Que merece outra vez No Brasil desgovernar A Bahia não parou Nada vence o trabalho Nada vence o amor É coração trabalhador É bom, é ruim, é bom Alxaranga, Alxaranga Segura aí, Alxaranga Segura aí, Alxaranga Olha gente, a nossa tribuna vai descer E vocês vão ficar aí atrás Que nós vamos levantar as mãos de todo mundo Pra gente tirar uma foto Pra mostrar ao Brasil Que a gente, o time de Lula está presente Vamos descer Segura, segura A trazer a imprensa aqui pra cima Trazer a imprensa aqui pra cima do palco Trazer a imprensa aqui pra cima do palco A nossa autoridade vai descer A nossa deputada estadual Angela Souza A nossa deputada federal Alice Monogal Os nossos prefeitos Obrigado Marão Marão, Marão Aprendi a gostar de você, Marão Caracola Chouzi O prefeito Caracola Chouzi Prefeito Arretado, meu irmão Um abraço Obrigado a você, Ró Itapitanga Tem muito, tem muito carinho por você E vai dizer também sim aos seus deputados Obrigado a doutor Almeida Esse que a gente já conhece Mas está fazendo um trabalho excelente Lá em Canavires Valeu, obrigado pelo carinho Obrigado, Hildes Obrigado, nossos companheiros Obrigado, Eressa Obrigado, Roberto Brito Obrigado, vereador Macedônio A vereadora Graça Obrigado a você Caracola Chouzi E dizer que a gente vai trazer essa felicidade de volta Caracola Chouzi A partir de hoje Respira novos tempos Caracola Chouzi A partir de hoje Respira felicidade Porque o compromisso Com esses deputados Agora vão dobrar E como diz Cadu A gente tem que estar em casa, em casa Pedindo voto Pedindo voto Para dizer não A turma do atraso A turma do atraso A turma do atraso A turma do atraso Vou dizer não para eles Valeu, coração Um abraço E um beijo Ao coração de vocês Obrigado E a nossa salva daí Com a vitória do povo O Brasil tem um mês Que ninguém esquece É paixão, é amor E o povo é conhece É paixão, é amor E o povo é conhece É um homem da cor Que conhece o amor E o forte é esse amor E a nossa salva Se levanta O Léo mais querido Olha Vocês são aqui no clube Chega pra cá Pra todo mundo tirar uma foto aqui Com a mãozinha pra cima Chega pra cá vocês Vem pra cá Vamos levantar nossas mãos Vamos fazer o L de Lula Vamos fazer o L de Lula Chega pra cá Chega pra cá pra gente Com essa foto Eu quero você aqui com a gente Chega pra cá Trazem a coordenação Trazem o povo pra cá Trazem o povo pra cá Que vão fazer o L O L de Lula Esse L do amor O L do progresso Vamos lá gente Bota o L aí Faz o L aí Se libera de ser feliz Se libera de ser feliz Obrigado Obrigado a você Valeu que valeu Rupa a vitória Rupa a vitória Diângela Faça o coração e vem Vai roubar a vitória Rupa a vitória Rupa a vitória 65-22 Meu Brasil, isso é lindo Não adianta aprender